Com a palavra, a excelentíssima senhora Adriana Bragueta. Muito obrigada, bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a organização por esse magnífico evento. Já não é, felizmente, a primeira vez que discutimos SISG no Brasil. Já vínhamos discutindo há alguns anos, pelo menos, com mais frequência. Mas é um momento, como disse o César no início da manhã, muito apropriado. E é muito empolgante ver a sala cheia, novos nomes, novas pessoas. E, certamente, um tratado que vamos utilizar tremendamente na arbitragem e nas questões judiciais. Não poderia deixar de dizer que o evento está absolutamente impecável. E congratular o César, o grande nome que colocou esses palestrantes brasileiros e internacionais e preparou essa grande parceria. Então, damos início ao nosso painel. Nosso painel tratará da formação do contrato. Nós vamos tratar de standard terms e comércio eletrônico também. Nós vamos tratar sobre comércio eletrônico. O professor Luiz Olavo Batista falará de oferta. A Petra Butler, de aceitação. Uris Schreter, de incorporação dos standard terms. Passo inicialmente a palavra ao queridíssimo, todo mundo sabe que eu sou aluna e eterna. Ele é meu interno mentor. E hoje eu tenho a felicidade de ser sócia do professor Luiz Olavo Batista, conhecido de todos, mas faço questão de fazer algumas referências da sua experiência. O professor Luiz Olavo Batista é doutor em Direito Internacional pela Université de Paris 2, árbitro da Câmara de Comércio Internacional Brasil-Canadá, da Fiesp, Anchan, Eurocâmaras, muito também atuante ICC, ICDR, ICSID, um dos poucos nomes brasileiros em nomeações de ICSID. foi presidente do Corpo de Apelação da OMC, conselheiro do Grupo de Conjuntura Internacional da USP e consultor do Ministério das Relações Exteriores. Passo a palavra para o professor Luiz Olavo por 20 minutos. Muito obrigado. 20 minutos para a gente falar da oferta é pouco. De modo que o que eu vou fazer é sobrevoar a questão rapidamente. Em primeiro lugar, eu tenho que fazer uma separação entre aquilo que é o objeto da Convenção e aquilo que é o objeto da legislação interna. A Convenção trata da compra e venda internacional de mercadorias. O Código Civil, que se aplica nas matérias de direito privado no Brasil, cuida da compra e venda interna. O Código Civil herdou a jurisprudência vinda do antigo Código Comercial, mais a do próprio Código Civil, e tem o seu corpo de jurisprudência, suas tradições e os seus usos e costumes, próprios e consolidados. Nós sabemos que, para o direito, é extremamente importante a sua própria história, porque ela é gravada de um modo que é muito importante na memória de todas as pessoas. Bom, dito isto, eu tenho que lembrar que o regime da compra e venda no Brasil, e portanto o regime da oferta, faz parte de um capítulo do direito civil, que é a formação global dos contratos. Nesse regime da formação global dos contratos, há uma distinção muito importante entre a formação imediata e a formação diferida. A formação imediata, na verdade, usa esse nome, mas impropriamente, porque ela não é bem imediata. Por quê? Porque há sempre um lapso de tempo, por menor que seja, entre a proposta e a aceitação. Por outro lado, ela também opera, às vezes, com um lapso de tempo maior. Alguém que lê, diz, me dá meia hora, me dá um dia para estudar a sua proposta. E responde, está dentro daquilo que se considera uma formação imediata. A formação que é oposta a essa pela doutrina é a formação chamada à distância ou de formação diferida. Na verdade, essa de formação diferida é aquela em que a oferta leva um tempo longo para obter uma resposta. Eu faço uma oferta, por exemplo, dizendo assim, esta oferta é válida por 30 dias e a parte tem 30 dias para refletir e responder. E depois vem a resposta. Essas duas modalidades aparecem e são reguladas de uma forma específica que não corresponde bem na jurisprudência de todos os países signatais da Convenção. Quem quer que tenha dedicado uma parte da vida a estudar o direito comparado com o meu ofício, sabe que o grande problema de todas as leis uniformes, e a Convenção é uma lei uniforme, é que na prática ela tem nuances diferentes em cada lugar que ela é aplicada. O banco de dados que a Unidroá mantém, que é antigo, não só sobre esta Convenção, como sobre outras, mostram bem claramente essas diversidades. E os estudiosos da Convenção também veem essas diferenças. Então, o importante é que na recepção da Convenção no Brasil, a jurisprudência tenha presente a existência da jurisprudência dos outros países e tente evitar de se afastar da interpretação daquele que é o espírito e a vontade da Convenção. É preciso buscar uma tentativa de uniformização. Para isso, é preciso resistir ao peso da tradição. Pois bem, imagine o seguinte, eu recebo uma proposta de um serralheiro para pôr mais uma camada de vidro na minha janela, para que eu não escute o barulho da Avenida Paulista, das manifestações que são feitas, que eu não seja irritado mais o tempo inteiro pelos palavrões que são ditos pelos manifestantes, pelas agressões que eles fazem às outras pessoas. e daí o serralheiro me dá a proposta em três minutos pela minha experiência de advogado eu posso responder a ele. Essa proposta é instantânea. Mas como eu vou depender para mudar a janela do meu escritório, da aprovação dos sócios do escritório que o administram, eu tenho que dizer para ele, deixa isso comigo que eu vou te mandar a resposta. Ele não põe o prazo. o pessoal demora para estudar, há uma mudança no preço do ferro, do alumínio, ele diz, retiro a proposta. Isto é uma coisa possível dentro do sistema brasileiro. A convenção tem um tratamento que é um pouquinho diferente disso. Então, esse é um ponto que nós vamos ter diferenças. Nos dois casos em que eu aponto de formação, a de ferida e a presencial, eu tenho sempre presente um lapso de tempo. A presença do lapso de tempo é o grande susto, o que se pensa que haja ausência de lapso de tempo, é um dos sustos na proposta por via eletrônica. Eu vou mencionar a via eletrônica ampassando no meio da minha conferência, porque eu quero mostrar que o uso do meio eletrônico não muda nada na questão do ponto de vista jurídico. Ela muda na prova, ela muda na prática, etc. Mas, no ponto de vista jurídico, não muda nada. Então, o que acontece? Na via eletrônica, você pensa, aí é instantânea de verdade. É instantânea de verdade no tempo subjetivo das pessoas. Não é instantânea de verdade no tempo do computador. Há os nanosegundos ou segundos que vão decorrer, que talvez a gente não perceba, mas que aparecem aí. Então, a instantaneidade é um atributo inexistente. O problema é o lapso de tempo ser maior ou menor. Esse é um ponto que nós temos que ter presente na compreensão do mecanismo da oferta-procura, porque é no decorrer do lapso do tempo que decorrem a maior parte dos problemas relacionados à oferta. É claro que um problema é que não venha uma resposta à oferta. Venha uma contra-oferta. Uma contra-oferta que modifica as questões da oferta. Se acontecer de mudar isto e de uma contra-oferta, o que acontece é que aquela oferta inicial deixa de ser a oferta. A contra-oferta passa a ser a oferta. E quem fez a proposta inicial é que tem que responder se aceita ou não. Há um outro ponto também importante na oferta e na procura. É a completude da oferta. Toda vez que se faz uma oferta, ela tem que ser suficiente para ser compreendida e permitir com que um contrato se feche naquele momento. Aí vem a confusão que acontece em quase todos os países, porque os advogados tendem a confundir o contrato com o instrumento do contrato. O instrumento do contrato é o lugar onde eu registrei a existência do contrato. O contrato existe no mundo abstrato do direito. Ele é o encontro de duas vontades que se torna conhecida de um para o outro pela manifestação livre dela. O papel é o lugar em que se transcreveu aquilo que foi contratado para a memória e para a prova do que faz. é uma utilidade operacional, não é essencial. Então, quando eu digo que tem que ter os elementos para que se forme um contrato, eu vou me recordar daquilo que o Aristóteles dizia sobre as coisas, que as coisas se distinguem umas das outras pela existência de qualidades essenciais delas e que elas podem ter qualidades acessórias, que as fazem ser diferentes. Então, é muito simples da gente entender essa distinção. Quando eu falo de cadeira, pode ocorrer para a maior parte das pessoas uma cadeira com quatro pernas e um encosto. Mas todos vocês estão sentados em cadeiras que têm apenas duas pernas e braços, além de ter o encosto e o assento. Ambas são cadeiras. Mas a ideia essencial do que é uma cadeira é de ser um instrumento ou modelo que serve para você repousar o seu corpo enquanto você ouve um conferentista chato. Ou você janta ou almoça. Então, o que acontece? Nós temos a ideia essencial. Esta ideia essencial é aquilo que a convenção buscou aprender. E ela, para poder chegar nisso, por causa das questões antropológicas, etnológicas e psicológicas que cercam o direito, foi buscar algumas qualidades acessórias que cercam a ideia do que se concebe como um contrato de compra e venda. Aí, então, o que aconteceu? Estas qualidades, na realidade, são acessórias para a ideia de compra e venda. Nem toda poltrona, nem toda cadeira precisa de ter um braço. Nem toda cadeira precisa ser estofada. Essas coisas são acessórias. O que é preciso é que ela cumpra a função. Então, o grande problema que nós vamos encontrar na definição da compra e venda é que cada juiz de cada lugar vai imaginar um tipo específico. E é muito fácil, porque, se eu pensar em algumas férias que eu passei na Suíça com minha irmã, em que se alugava uma casa na montanha, todas as cadeiras eram feitas de madeira, um pouco esculpida, elas tinham um encosto que era mais estreito do que a gente estava habituado, a altura das pernas era um pouco mais comprida, porque os montanheses lá da Engadina são mais altos do que a média dos brasileiros. Então, a ideia de cadeira que se tinha ali era diferente da que eu tinha. Eu me lembro que eu cresci numa época em que eram muito populares as cadeiras toné e era uma outra coisa diferente. O tamanho era diferente, o acerto era diferente. Então, se eu fosse um juiz, quando eu fosse julgar, eu teria no meu inconsciente a presença de uma cadeira toné e o juiz da Engadina teria a da cadeira da Suíça, da montanha. Mas aí, a ideia essencial está presente e a diferença jurisprudencial passa a ter uma importância grande. É comum, por isso, para simplificar a compra e venda, deixar de lado a discussão do que é essencial e o que não é. E aí, nós vamos verificar que como volume de dinheiro e volume de mercadoria a prática superou, todos os grandes produtos, as grandes commodities são vendidas através do uso de contratos padrão. Esses contratos padrão servem ao propósito de definir de maneira bem precisa as condições do negócio. Eu vou vender açúcar, cristal refinado. Eu tenho um modelo que é cristal refinado com refração ou sem refração. Isso significa que é um tipo especial de açúcar que teve uma fabricação específica e que tem um preço diferente no mercado do outro que é mais opaco. Então, eu vou adotar um contrato padrão que foi criado por uma associação de comerciantes de açúcar, vendedores e compradores e revendedores. Criaram esse contrato padrão. tortas de alimentos para animais, grãos vão no GAFTA. O GAFTA tem todo o comércio de cereais regulado no mundo, mais de 933 formas de contrato diferentes que são usadas. E daí por diante, eu também já cuidei de contratos e especiarias, eu já tive casos de arbitragem, muitos em matéria de celulose e papel, e sempre os contratos que aparecem quando há disputa sobre a compra e venda são contratos em que há uma definição perfeita. Ali a discussão sobre se a oferta é completa ou não é muito pequena, porque primeiro era um telex, hoje é um e-mail ou um telefonema em que o cidadão diz eu quero comprar arroz GAFTA 45 a 50 dólares a tonelada FOB e Santos. Quando se diz isto, está dito tudo. Estão dadas as condições de entrega, está dado o preço, está certo? E só falta um elemento fundamental. Quando é que se faz o pagamento? Está certo? Mas a condição FOB já indica a existência de uma convenção sobre o pagamento, que poderá ter sido feita através de uma carta de crédito ou de uma outra maneira, porque senão há uma condição que é cash against documents. Então, o que acontece? Essas cláusulas e condições eliminam na maior parte dos contratos o problema da conflitalidade quanto ao conceito do que é um contrato completo ou incompleto. Porque até detalhes que parecem de somenos para nós, mas que são importantes para o comerciante, estão detalhados ali. Então, a oferta se faz de maneira praticamente automática e aceita de maneira automática. O que sobra? Sobram aqueles contratos de coisas feitas quase que sob medida ou de venda muito esporádica. Por exemplo, uma vez eu comprei uma máquina para um cliente, uma máquina que distribuía o produto a granel dentro dos navios. Essa máquina levou dois anos para ser fabricada, levou mais seis meses para ser projetada, e aprovado o projeto. Então, esse contrato não foi objeto de uma oferta precisa. Houve uma oferta de comprar a máquina se se chegasse a um conceito de máquina que pudesse ser pago. E a negociação durou muito, muito tempo. Muito, muito tempo. E durou, acho que, quase tanto quanto o projeto de engenharia. E saiu o contrato. Aí nós entramos dentro do que alguns começaram a chamar de batalha das formas. porque uma coisa para um lado e uma coisa para o outro. E a oferta ia mudando de um lado para o outro. A oferta ficava como uma bolinha de ping-pong que levava uma raquetada de cada lado e pulava aquela cerquinha e continuava no jogo. Acontecia, às vezes, uma jogada inábil, a bolinha caía fora. Aí o que acontece? É quando, no curso da negociação, que as pessoas estão agindo de boa fé, acontece alguma coisa que torna a venda inviável. Por exemplo, nessa negociação desta estrutura enorme que consumia uma quantidade de aço muito grande, se tivesse uma variação enorme no preço do aço, tudo aquilo que havia sido discutido antes ficaria parado. E talvez não conviesse mais para a pessoa a máquina com a subida do preço que tivesse. E aí a negociação se interromperia de boa fé e a oferta não teria nunca se concretizado nos vai e vês que ela aconteceu. Bom, a SISG tem a função de pegar esse universo restrito dos contratos que não obedecem a fórmulas específicas. Ela exclui também os contratos que são de natureza puramente interna do país. Mas isso não quer dizer que ela não produz efeitos nesses oito contratos. Ela produz efeitos, ela produz por quê? Porque como ela reflete um consenso dos Estados e, portanto, das nações sobre o que consiste e como se deve regular a compra e venda, ela está presente na consciência de todo analista e julgador em relação a isso. E essa presença que é importante, que é a existência disso. Por isso que eu comecei falando sobre a oferta para dizer que ela era uma oferta que precisava de ter uma jurisprudência que fosse coerente e constante. Bom, eu queria chamar a atenção, por exemplo, sobre um ponto que me parece importante e que vai ajudar na interpretação. Nós estamos diante de um tratado. se nós estamos diante de um tratado, a maior parte dos países signatários da SISG é também signatária da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados. Se são signatários da Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados, eles usam na interpretação e aplicação do tratado os artigos 31 a 33 da Convenção, que são os artigos que regulam a interpretação. se quem tem a prática do direito comparado e gosta da história do direito, vai chegar à conclusão que o que esses artigos dizem correspondem muito de perto às 12 regras do Potier para a interpretação de contratos. Correspondem muito de perto das regras de um Lorde inglês que eu esqueci o nome agora, que também escreveu sobre a interpretação de contratos. Então, e correspondem aquilo que os juízes experientes fazem na interpretação dos contratos. Então, o que que é? O artigo 31 diz que um tratado deve ser interpretado de boa fé de acordo com o sentido comum atribuir os termos do tratado no seu conteúdo e à luz dos objetos e fim, respectivo objeto e fim. Ora, a CISG como tratado que é, é um tratado-lei porque ela contém normas que são dirigidas aos estados no sentido de fazer faça com que uma lei do teor que está aqui dentro se aplique no seu país e o estado assume esse compromisso. O contrato dos estados signatários é esse, é de praticar o mesmo, usar o mesmo texto de lei. Mas, usar o mesmo texto de lei é dar o mesmo sentido às palavras do contexto, às palavras que estão escritas ali, e é analisar esse contexto à luz do objeto e fim do tratado. Então, há uma norma de interpretação específica que se aplica à CISG e que ajuda na interpretação. É, isso é que é preciso recordar desde o começo aos juízes brasileiros e aos advogados brasileiros que forem examinar e aplicar isso. Por exemplo, uma outra regra, o artigo 31.3 da Convenção fala, ter-se-á em consideração simultaneamente com o contexto a, todo acordo posterior entre as partes sobre interpretação do tratado ou aplicação de suas imposições. b, toda a prática seguida posteriormente na aplicação do tratado pela qual se estabeleça o acordo das partes sobre a interpretação do tratado. Então, são os elementos que fazem parte do conceito. Depois, o 31.4 fala para um outro ponto importante, um termo será entendido no sentido particular se estiver estabelecido que essa foi a intenção das partes. Essas regras de interpretação são fundamentais. Eu não preciso falar da interpretação dos tratados em duas ou mais línguas, mas ela é extremamente útil. Na minha experiência no órgão de apelação, teve vários casos em que no inglês existe uma certa confusão entre o would, o should e o could, que às vezes são imprecisas, e aí isso é logo, logo resolvido quando você estabelece com as outras coisas. Há um caso cérebro da Suprema Corte americana, logo depois da compra da Flórida, que a tradução inglesa dizia assim, grant of lands shall be respected. E o tribunal entendeu que deverão ser no futuro, no futuro serão respeitados. Depois a versão espanhola dizia assim, as concessiones eternas serão respeitadas. Aí não, quer dizer, respeitadas as que já foram feitas. Juntando, e aí o Supremo, quando teve a mão a versão espanhola, ele voltou atrás e disse, a primeira decisão estava errada, porque o espírito era o de manter aquilo que foi feito. A mesma coisa acontece na interpretação da convenção. eu não achei, porque eu examinei academicamente, não examinei na prática, nenhum elemento nela que me parecesse que as versões tenham muita diferença ou possam influenciar. Mas a gente deve ter presente isto. Eu ia falar um pouquinho das diferenças entre a lei brasileira, mas eu não sei se o tempo permite, porque eu só tenho três minutos. Primeiro, o artigo 428 do Código Civil é diferente do artigo 15 da convenção. Ele pode colocar algum probleminha. No artigo 429, há um problema em que os números 2AB da convenção não estão presentes. E uma última palavra sobre a internet. eu vou dizer essa palavra, Adriana vai me desculpar, que eu vou ultrapassar um pouquinho o limite. Mas, lembrando um pouco o Elliot, porque o Elliot é, como poeta, ele deu uma resposta para nós para as questões ligadas ao uso da internet ETC e ao comércio eletrônico. O tempo present e o tempo passado são todos, talvez, presentes no futuro e o tempo contém no passado. Quando eu vou examinar os problemas do comércio eletrônico, na essência deles, eu vou encontrar a mesma aplicação dos princípios básicos do direito descobertos pelos romanos dois mil anos atrás. então é o passado contido no futuro. A aplicação desses princípios vai se redundar em dois problemas que a gente tem que enfrentar. Como é que eu faço a prova de que a oferta foi enviada? Hoje, com a internet, é mais fácil provar isso do que provar uma conversa telefônica. Ou o que seria provar um fax ou um telex. E o telex e o fax nós habituamos, eles foram superados e nós estamos no e-mail. Então, é muito simples. Se eu destruir a cópia do e-mail do meu computador, queimar o meu computador, não tem importância porque ele atravessou todos os computadores do trajeto. Então, está ali mais prova do que se imaginava. Em segundo lugar, é o problema do lapso decorrido entre uma coisa e outra. Esse também pode ser medido. Então, a problemática do comércio eletrônico é só uma problemática aparente. é a das pessoas se habituarem a usar um meio mais próprio e mais conveniente para fazer o que elas devem fazer. É como os primeiros automóveis que andavam em Londres e que deviam um cavaleiro na frente tocando uma corneta para prevenir as pessoas que viam um monstro cuspindo fumaça e fazendo barulho por ali. Não é? Hoje em dia, nem a buzina mais é empregada. Ela foi proibida na maior parte dos países porque as pessoas já se habituaram com os automóveis nas ruas. Nós em São Paulo já habituamos com todos eles parados em todas as ruas o tempo inteiro. Então, eu queria dizer a vocês que se o tempo fosse maior, eu teria muito prazer em conversar com vocês. Vocês me ouviram com a mesma atenção que eu ouço o meu dentista conversar, porque eu não podia reagir nem retrucar. Muito obrigado. Professor, muito obrigada. Infelizmente, a gente gostaria até de ouvir mais, mas não é possível. O senhor acaba nos dando uma aula passando por Poitier e Elliot de questões da diferenciação entre contratos padrões e o tema das questões essenciais já estarem presentes ou não na oferta e, por fim, fazendo uma síntese de toda a exposição utilizando também a internet, que não cria nada de novo e até facilita a prova. Muito obrigada, professor. Com isso, eu passo a palavra à doutora Petra Butler, que é mestre em direito pela Victoria University of Wellington, Nova Zelândia, é doutora pela Gottingen University na Alemanha, professora e pesquisadora da Victoria University of Wellington, Nova Zelândia. Petra, por favor. Estou esperando pelos slides. Bom dia. Está muito baixo o som. Antes de mais nada, eu gostaria de seguir as pessoas que falaram antes de mim e agradecer aos organizadores, particularmente ao professor César Pereira e aos alunos e alunas dele pela hospitalidade extraordinária que nós recebemos em Curitiba. É uma honra para mim ter sido convidada para falar hoje e eu tenho que pedir desculpas porque vou ter de ter que sair logo depois dessa sessão para pegar o avião. Então, eu não vou poder participar da maior parte da conferência, mas eu espero que essa não seja a última vez que eu estou aqui. Então, eu vou tentar falar devagar para dar aos intérpretes a oportunidade de dar conta do meu sotaque alemão que está misturado com um forte sotaque neozelandês, como as pessoas me dizem. Vocês provavelmente veriam uma coisa engraçada. No topo está o prédio do governo da Nova Zelândia. Nesse slide. Proposta e aceitação são os componentes de todo e qualquer contrato. Nós acabamos de ouvir o que constitui uma oferta, uma proposta. Agora, nos próximos 20 minutos, vou jogar alguma luz sobre o que constitui uma aceitação sobre a SISG. E, embora, particularmente e muito indiretamente, eu só vou lidar com os artigos 18 e 19 da SISG, eu gostaria de aproveitar a oportunidade para enfatizar antes de iniciar aqui uma compreensão da SISG e da sua jurisprudência. para isso é importante não enfocar nenhum artigo específico isoladamente da SISG. É preciso ver cada artigo dentro de toda a estrutura da SISG. Particularmente o artigo 8, ao qual a professora Schoenzer já aludiu, os tribunais, o termo, a intenção das partes sempre deveria ser levado em conta ao examinar outros artigos da SISG. Isso poderia ser muito óbvio para os juristas do Civil Law e para vocês, provavelmente é o que vocês fazem normalmente com o Código Civil, mas certamente é digno de nota na tradição do Common Law. Então, no primeiro slide, isso é apenas uma visão geral dos dispositivos sobre a aceitação. Como eu disse, particularmente, eu vou lidar com os artigos 18 e 19 da SISG. Três elementos precisam ser cumpridos para a resposta a uma proposta, uma oferta se torne uma aceitação. Primeiro, tem que haver uma indicação de consentimento. Em segundo lugar, o consentimento deve ser irrestrito. Em terceiro lugar, o consentimento deve ser efetivo, eficaz. então eu pensei em dar uma olhada em tudo isso, então comecei com um pequeno caso. Um vendedor italiano vende sua coleção de primavera e verão a um comprador alemão. O comprador encontrou algumas das roupas de qualidade que não estavam em conformidade. As negociações entre as partes iniciaram. Seguindo-se as negociações, o comprador enviou ao vendedor um cheque com o valor do preço de venda, incluindo a dedução pela desconformidade. O cheque foi acompanhado por um aviso, uma nota em alemão dizendo o seguinte, agora trazida, este cheque paga a conta total incluindo os juros de mora, espécie, qualquer espécie. Isso não é um pagamento em conta. Se você não concordar com isso, pedimos que você devolva o cheque. O vendedor depositou o cheque mais tarde e ele exigiu a diferença no preço do comprador. A questão que o terminal tinha que determinar era a seguinte, será que o comprador, o vendedor aceitou uma modificação do contrato em relação ao preço de compra? Eu sei que nós temos, vocês têm a CISC no material, mas isso está no artigo 18. Gostaria de acentuar que o artigo 1 é basicamente o ponto de partida constitui-se a aceitação da declaração outra conta do destinatário manifestando seu consentimento à proposta. O silêncio ou a inércia deste por si só não importa aceitação, na versão em português. tornar-se-á eficaz a aceitação da proposta no momento em que chegar ao proponente a manifestação de consentimento destinatário. E eu vou lidar com o artigo 18.3 daqui a pouco. Então, vamos examinar o consentimento. Consentuar a aceitação da declaração tornar-se-á eficaz a aceitação da proposta no momento em que chegar ao proponente. Então, a proposta ou a aceitação tem que chegar até a esfera de controle do proponente. Então, se nós pensamos sobre isso, sobre o exemplo clássico é o correio. Quando é que ela chega na esfera de controle? Ou é a caixa de correio ou então a caixa postal na agência do correio. A coisa fica mais interessante com a aceitação eletrônica como através de e-mail. e eu concordo vou falar sobre isso um pouco mais tarde concordo com o palestrante anterior o comércio eletrônico é um tópico que está muito na onda mas é muito mais aberto ao bom senso e se diz geralmente que o uso de comunicação eletrônica atinge o proponente quando atinge o servidor ou chega ao servidor do proponente. Bem, outra questão em termos de alcançar é a pergunta se o uso de comunicação eletrônica só é permissível se o destinatário neste caso o proponente concordou em usar explicitamente ou implicitamente. basicamente ele pode alcançar a esfera de controle se você não espera esse método de comunicação. e talvez eu tenha uma pequena discussão com o professor Schroeder que discutiu sobre isso a noite passada é o seguinte no país de onde eu vejo a Nova Zelândia eu diria assim é claro porque atualmente o e-mail por exemplo é um meio de comunicação tal que você pode esperar respostas por e-mail mas a posição ortodoxa de momento é que para usar o e-mail só é permissível se se é isso é acordado explicitamente ou implicitamente obviamente as partes podem concordar em relação a uma forma específica de comunicação que eles gostarem e o silêncio em si mesmo o silêncio é dourado mas provavelmente o silêncio não é dourado dourado quando estamos falando da SISG o silêncio ou a inação em si mesma não tem qualquer valor declaratório uma aceitação pode ser retirada até que a aceitação atingir o proponente está no artigo 22 que é uma coisa deve ser uma coisa bastante óbvia bem o silêncio sempre é uma questão muito interessante como eu disse anteriormente não existe nenhum artigo existe isoladamente na SISG eu mencionei o artigo 8 anteriormente o artigo 8.3 permite que a pré-negociação mas particularmente a conduta pós-contratual seja levada em consideração ou seja em certas situações o silêncio pode equivaler a uma declaração significando consentimento além disso o artigo 9 que fala sobre as práticas e os usos e os costumes entre as partes também pode levar ao significado de que o silêncio pode ter um significado declaratório interessante também é o artigo 18 parágrafo 3 porque o parágrafo 18.3 estipula que em certas situações especialmente se o proponente afirma expressamente ou autoriza uma aceitação ou as transações anteriores das partes estabeleceram uma prática que a aceitação não tem que chegar até atingir o proponente ou seja a aceitação então se torna efetiva no momento em que o ato é realizado o ato de aceitação e se pode chegar a tal ponto nesse juiz mesmo ficando em silêncio não fazer nada pode significar aceitação como tal quando a aceitação pode residir na conduta que é equivalente a uma declaração tem um erro ali no slide que significa o envio as mercadorias o pagamento ou a abertura de uma carta de crédito geralmente 18 parágrafo 1 a aceitação através da conduta ainda assim tem que chegar até o proponente então existe uma diferença entre 18 parágrafo 1 onde a conduta tem que chegar até o proponente e 18 parágrafo 3 que em circunstâncias especiais só fazer alguma coisa basta é suficiente naquele momento para tornar efetiva a aceitação a questão do tempo da aceitação o professor também mencionou isso a regra é que a aceitação se torna efetiva quando atinge o proponente mas tem que chegar em tempo hábil é fácil é fácil é fácil de saber se o proponente estipulou um limite de tempo data específica ou então dois dias úteis ou eventos que permitem uma determinação de um prazo como por exemplo a conferência da SISG aqui no Brasil em relação ao tempo especialmente quando se faz conversa internacional quando você tem um limite de tempo que estipula por exemplo amanhã às duas da tarde ou daqui a uma semana às duas da tarde ou à meia-noite se você está fazendo uma translação entre zonas de tempo diferentes porque de momento há uma diferença de tempo de 16 horas entre Wellington e Curitiba se a gente acordar amanhã às duas da tarde serão duas horas em Wellington ou duas horas da tarde em Curitiba geralmente se aceita que é o tempo indicado pelo proponente do local em que ele está estabelecido que determina o prazo mais uma vez voltando às questões de comércio eletrônico será que uma oferta que foi feita por e-mail agora vamos em ver a questão pode ser aceita uma decisão de uma corte de apelação alemã que diz não é que pessoalmente meu argumento seria que a decisão em relação ao tempo depende do tipo de mercadorias também do tipo de transações entre as partes e também das suas expectativas e naturalmente que tipo de correio você usa e qual é a velocidade do correio então se você usa o PS por exemplo que é um serviço de entrega expressa que provavelmente entrega dentro do mesmo dia na Europa por exemplo ou se você usa outras formas que podem levar a duas diferenças isso faz uma diferença quanto a essa questão eu não sei se vocês pensaram sobre esse exemplo com um cheque e aí se chegaram a uma conclusão se chegaram a uma conclusão no contexto do Brasil qual poderia ser uma solução possível a partir daquilo que eu disse a vocês sobre a disposição da aceitação do artigo 18 do CSIG mas isso aqui é o que o tribunal alemão decidiu qualquer afirmação ou outra conduta do proponente que indica consentimento como proposta é uma aceitação do destinatário embora a aceitação geralmente só se torne efetiva no momento em que a indicação de consentimento chega até o proponente isso é uma situação é uma situação diferente quando o destinatário indica seu consentimento realizando um ato sem avisar o proponente nesse caso a aceitação se torna efetiva no momento em que esse ato é realizado isso significa que vocês se lembram que naquele momento o vendedor aceitou aquele preço reduzido que foi enviado para o cheque pelo comprador o exemplo que eu mencionei antes agora eu vou falar de um outro caso um outro caso da Alemanha aqui estamos enfocando o artigo 19 da SISG um fabricante italiano de calçados processou um comprador alemão que é o Réu pela falta do pagamento total do preço de compra o comprador procurou a indenização o comprador argumentou que ele tinha incomodado 3.240 pares de calçados em vez dos 2.700 pares que foram entregues quanto ao a reivindicação de que o comprador tinha enviado uma encomenda de 3.240 calçados ao vendedor o vendedor não respondeu a essa encomenda mas em vez disso enviou 2.700 pares de calçados isso aqui o que o artigo 19 diz o primeiro parágrafo diz que deve haver uma aceitação mas se tiver aditamentos limitações outras modificações representará uma recurso da proposta e construirá uma contraproposta no parágrafo 2 acentua que as condições os aditamentos não alteram a essência eles não representam uma contraproposta o artigo 3 o artigo 19 avisa ou dá como exemplo quando temos com certeza uma mudança material substancial na oferta ou na proposta então resumindo a oferta ou proposta precisa representar a aceitação outro erro ali a aceitação precisa representar uma expressão definitiva e irrestrita das condições propostas pelo proponente artigo 19 como eu disse há modificações não essenciais não substanciais são aditamento oferta expectativas e ideias em relação a relação comercial modificação substancial tem a ver com o preço mudança de requisitos de entrega mudança do local ou do prazo de entrega mudança de quantidade e a crescimento de cláusulas de arbitragem ou jurisdição isso é realmente importante o artigo 19 por outro lado não é desencadeado se as partes concordam que a divergência é apenas linguística ou um problema de língua e não um problema de intenção ou se as partes deixaram intencionalmente a questão para que uma das partes decidisse nesse caso aditamentos à aceitação que não são substanciais não desencadeariam o artigo 19 e por que isso corresponderia à intenção das partes voltando então ao nosso caso para abreviar a questão o fato de que a ação do vendedor de só enviar 2700 pares de calçados foi uma alteração substancial nas condições da proposta feita pelo comprador porque foi uma mudança de quantidade e portanto isso representou uma contraproposta e que no final das contas o comprador aceitou pelo menos os 2700 pares de calçados ao recebê-los o tribunal dizendo que mesmo que o comprador estivesse queixado a respeito da quantidade que faltava o vendedor não teria a obrigação de fazer a entrega adicional porque em nenhuma época ele tinha aceito entregar uma quantidade maior de calçados então falando agora muito brevemente sobre o que foi mencionado na palestra da professora Schvenzer e também na palestra anterior foi a questão dos problemas relacionados ao comércio eletrônico bem a primeira opinião aparecer do comitê da SISC que já discursou a questão das comunicações eletrônicas e sem dúvida um contrato pode ser ser levado e concluído usando meios eletrônicos sob a SISC e eu concordo inteiramente neste ponto com o palestrante anterior no sentido de que estamos apenas frente a um meio de comunicação diferente então aplicar o bom senso é o que deveria prevalecer eu também eu sou jurista de direitos humanos e nesse caso o eletrônico já tem uma grande quantidade de pesquisas a mesma questão surgiu quando usamos o telefone pela primeira vez ou o fax então o que nós precisamos usar é o bom senso ao lidar com os novos meios de comunicação as pessoas nesse ramo me dizem que isso ainda não é o fim da história. A comunicação ainda vai mudar rapidamente nos próximos anos. Na minha opinião, os princípios da SISG podem ser aplicados aos novos meios de comunicação, usando um pouco de bom senso. A questão de quando um e-mail de consentimento chega até o proponente, essa questão pode ser respondida lembrando que a aceitação tem que chegar até a esfera de controle do proponente. A resposta é que o e-mail tem que chegar ao servidor do proponente. Qual é as tecnologias que lidam com a formação do contrato? Um tipo de contrato pode se encontrar na era de compra online de software, os chamados browse wrap agreements entendem-se que isso seja um contrato em que as condições sejam acordadas apertando um botão de aceitação durante o processo de instalação do software. O processo de instalação não continua se o comprador não aperta um botão específico. Então, se a gente pensa sobre isso, também existe um cenário em que há uma oferta, uma aceitação. Isso garante que as condições sejam acordadas, sejam consentidas. Entretanto, em contratos, em B2B, mais uma palavra, nas transações B2C, isso não assegura que elas sejam realmente percebidas, mas em contratos business to business, a gente supõe que as pessoas leiam o que que assinam aquilo com o que concordam. gostaria de concluir por aqui e agradecer pela atenção de vocês. Obrigada, Petra, por nos explicar a interpretação dos artigos 18 e 19, especialmente usando o exemplo do cheque e dos calçados. Acho que isso foi uma boa ilustração para muitos e muitas de nós. Eu esqueci de mencionar que as perguntas serão feitas por escrito, algumas assistentes estão passando e podem coletar as perguntas. Nós teremos algum tempo de perguntas assim que encerrarmos o painel. Dito isto, eu passo a palavra ao nosso último palestrante, que é o Ulrich Schroeder, que é professor da Universidade de Mannheim e diretor do Instituto de Corporate Law da mesma Universidade. Por favor. Ulrich Schroeder. Senhoras e senhores, é um prazer ser hoje um panelista. e como os meus colegas anteriormente já fizeram, também agradeço por estar aqui em Curitiba. Eu sempre chamo essa viagem dos três C's. C é por causa de Curitiba, segundo, os dois C's, por causa das razões de estar aqui, que é a primeira, eu sei CISG, e o terceiro eu sei a Caipirinha. por causa disso, eu agradeço muito ao César, que também é outro Cefio, não é? Para me colocar no primeiro grupo de palestrantes, porque eu prometi a mim mesmo não ter a primeira Caipirinha antes da minha apresentação, não é? Então, eu agradeço por estar falando cedo, e eu já posso ir para o bar beber Caipirinha depois que eu falo. Então, nos próximos 20 minutos, eu gostaria de falar o seguinte, que gostaria de estar disponível a vocês, mas se a coisa ficar complicada, vocês podem me interessar uma Caipirinha. Então, vamos falar da inclusão de termos padrão nos contratos CISG, essa é a minha tarefa hoje, eu listei questões possíveis que poderiam ser tratadas com relação ao CISG, e como eu só tenho pouco tempo, não vou conseguir falar sobre tudo, eu vou me limitar ao número 1, e no momento não vou falar de termos de resolução e as batalhas das formas, mas se tiverem perguntas, eu fico à disposição para responder depois que eu tiver feito a apresentação. pois no momento eu vou falar da inclusão de termos padrão nos contratos CISG. A questão é que não há regras específicas no CISG sobre termos padrão. bom, não sei se que não fala nada, mas na prática a questão é um pouco mais complicada, por quê? É um fenômeno que muitos negócios usam letras miúdas na oferta e esperam que esses termos sejam incluídos no contrato. portanto, há muitos casos que estão na CISG falando de termos padrão dos contratos na CISG. A primeira coisa importante a se notar é que no CISG que se trata a questão de termos legais ou não, veja, eu venho da Alemanha, há regras especiais sobre termos padrão, termos que são usados mais de uma vez para múltiplos usos e eu tentei achar uma tradução alemã do Código Civil e eu não vi nada específico sobre esse assunto, mas quem sabe é porque eu procurei rápido demais ou quem sabe a tradução não era muito boa, não sei, mas em muitas coisas legais não há regras específicas para termos padrão, com a CISG é a mesma coisa. Então, na convenção, a questão é como os termos que não estão no seu termo total vão se tornar parte do contrato. A questão é que você tem uma cooperação por referência e todos vocês já devem ter notado na sua prática legal que é o que você vê em muitos formulários mandados de uma parte à outra e isso tudo está em condições gerais de venda internação. Como esses termos ficam sendo parte da oferta? Isso é uma questão da CISG. E, até agora, nós tivemos uma aceitação global, claro, entre os estudiosos, você olha para a convenção para determinar o que tem que ser feito. e eu vou entrar em mais detalhes em um segundo. Para incluir termos padrão, podemos fazer tudo o que você tem que fazer por um e-mail, por escrito, por e-mail, pela internet ou simplesmente por causa da razão que a CISG não tem nenhum requerimento prévio. então não há nenhuma barreira específica para o e-commerce nessa área. Duas questões, uma em particular que não é regida pela CISG que seria uma questão doméstica, lei brasileira, seria a validade de termos padrão a valicidade de cláusulas específicas, se essas cláusulas são justas, se são aplicáveis. O CISG não fala nada, então a gente olhou para a lei local, tem o artigo 4, parágrafo 1, subparágrafo 1, que fala da validade dessas cláusulas no contrato CISG e fala que a convenção não fala nada sobre essas questões. cláusula surpresa em termos padrão, isso teria a ver com a inclusão de alguns termos padrão, a validação. A lei brasileira não tem regras específicas, então vamos elegantemente pular esse ponto, mas basicamente há uma indicação parcial aí do CISG e da lei doméstica, mas não é algo fácil de se encontrar aqui. Se chegar nos requerimentos importantes, a inclusão de termos padrão, não há regra específica na CISG. veja, essa aqui minha habilidade limitada para fazer PowerPoint aqui, por isso está em cima, então me desculpem. Mas a gente tem a questão de como os termos padrão se tornam parte de um contrato CISG de acordo com o artigo 14 e 18 de oferta e aceitação. A gente precisa de duas coisas, uma oferta que faz com que esses termos padrão sejam parte da oferta e isso tem que ser aceito. A parte de discussão aqui é sempre nessa área. Interpretação, veja, eu não estou conseguindo me entender com o PowerPoint aqui. Estou quase lá, espera aí. Então, a interpretação da oferta com relação ao artigo 8 quando incluindo os termos padrão. Para fazer com que esses termos sejam parte nós precisamos de duas coisas. Primeiro, uma referência na oferta dos termos padrão e aí agora vem a parte mais complicada, o termo, o texto integral tem que estar disponível para outra parte. O segundo requerimento, ou seja, esse requerimento de deixar disponível foi pedido pela Suprema Corte Aleman e é uma coincidência que a Petra usou dois casos alemães. então agora aqui vem um terceiro caso alemã no slide. Não é que a gente está falando só da jurisdição da Alemanha, a Petra tem até duas jurisdições, mas é um acidente que isso foi decidido pela Suprema Corte Alemã e poderia ter sido em qualquer país da SISC. E o que eu vou mostrar para vocês essa decisão, o Supremo Alemão disse assim, você não tem que apenas se referir a um termo padrão, mas você tem que fazer o texto integral estar disponível para outra parte para que os termos padrão sejam parte da oferta. Isso foi uma decisão e nós temos o texto aqui numa tradução do alemão porque o alemão, o texto original estava em alemão, essa é uma tradução para inglês e aqui vocês estão vendo em inglês, aqui diz a intenção de incluir no contrato tem a ver com quem recebe a oferta, quer dizer, a intenção normalmente é uma referência e daí vai adiante e diz que também o SISC requer o uso de termos standard que sejam mandados e disponíveis para aquele que recebeu a oferta. Esse é o requerimento da maioria dos termos de comparação e às vezes é justamente aqui que aparecem os problemas, quer dizer, a questão de deixar disponível, não é? No texto integral. O efeito importante dessa decisão não é só uma questão primária de que primeiro houve essa decisão lá numa Suprema Corte, não é isso. Mas é a questão de que uma vez que foi vinda em 2001, todos os outros países da SISC acabaram apoiando essa decisão da Suprema Corte Germânica e eles disseram então que iam seguir o que a Suprema Corte Germânica havia determinado pela primeira vez. E há poucos casos na SISC em que há um desenvolvimento realmente internacional com uma interpretação uniforme. Hoje em dia também tem coortes austríacas e dos Países Baixos e eu tenho certeza que haverá outras ainda no futuro sem falar na crítica que foi feita na Corte Suprema Alemã como sendo estreita demais mas foi seguida. Agora nós estamos falando da referência ao termo padrão. A oferta tem que se referir ao termo padrão isso é situação usual. Há raros casos em que as partes assinam o contrato e esse contrato se refere a termos padrão e entre eles a outros que estão envolvidos aqui e em geral as mesmas regras que eu vou explicar para vocês se refere a esse caso mas em pequenas diferenças mas você em geral tem que concordar com essas ofertas e a interpretação pode ser um pouco diferente. Como a referência tem que ser feita não há nada específico no SISC não há um requerimento específico não diz se tem que estar escrito ou em bold mas tem que ser de uma maneira que de acordo com o artigo 8 paráforo 2 que a outra parte entenda que eles querem fazer a sua oferta incluindo esses termos padrão no caso da jurisprudência há um requerimento de uma referência clara então há decisões de corte de vários países e às vezes eles mandam uma página um padrão que descreve a oferta e na parte de trás há os termos padrão mas na frente não refere especificamente no verso então isso não é suficiente para que o verso da página seja parte da oferta mas enfim na verdade a informação está no verso tem que estar na língua correta então em inglês no caso você tem um padrão em inglês digamos que o seu cliente aqui escrevendo em português veja você tem que escrever na língua que a pessoa entenda e a referência tem que ser clara o suficiente para dizer quais são os termos padrão que estão sendo indicados e é claro que às vezes você tem mais de um termo padrão para um país específico para um contrato específico para esse produto aqui ou para aquele outro teve um caso da Suprema Corte da Áustria ufa que bom que esse caso aqui não é alemão não é e tinha um caso de gaspropano e tinha um comprador com diferentes termos padrão e para um contrato de longo prazo ou curto prazo eram termos diferentes nesse caso havia uma negociação e eles fizeram uma oferta dizendo assim estou encomendando com as condições usuais e a corte disse que isso não é suficientemente claro porque não estava claro quais eram as condições usuais comparando as de curto prazo com o longo prazo então isso tem que ser interpretado e tem que ser claro o suficiente se não for claro o suficiente a referência é insuficiente então não é parte da oferta o segundo requerimento é de tornar disponível só a referência não é suficiente o texto tem que estar disponível para a parte para que quando recebessem essa oferta e se eles tivessem eu aceito a oferta soubessem que estão aceitando como tem que estar disponível não há um requerimento formal apenas diz que tem que ser enviado ou disponível de outra forte o que é mais interessante se fazer é colocar já no começo da negociação em papel ou como e-mail assim você pode provar que os termos padrões foram disponibilizados como no mundo e-commerce e se você não imprimiu e se o teu computador não guardar o que você enviou você chama os americanos e eles vão conseguir dizer se você mandou naquele dia ou não e se isso não foi feito no início da negociação você pode mandar por fax se você mandar por fax não mande só a página da frente mande o verso também com os termos no verso você não imagina quantas vezes as pessoas não fazem isso e daí obviamente as pessoas vão dizer que não estava suficiente em termos de clareza uma questão difícil é será que isso é suficiente se você se refere a uma homepage onde você tem lá nossos termos padrão estão disponíveis na homepage olhe lá se você tiver interesse há alguns casos que dizem que não isso não é suficiente se a negociação foi conduzida por carta ou telefone mas provavelmente é diferente se o contrato foi feito por e-mail e há uma referência no e-mail e você tem que clicar então as vezes aqui a situação não é bem clara é suficiente se for um contrato por e-mail não é suficiente se for no papel porque quem recebe teria que ir para o computador e olhar para os termos e a regra diz deixe disponível não espero que o outro procure mas a questão aqui não está totalmente clara para a alegria dos participantes da MUCA práticas e usos não são aqui muito úteis nesse contexto vou pular para quase quase para o último slide mas não é o último ainda para fechar os meus 20 minutos a língua em que língua nós temos que fazer os termos estarem disponíveis no comércio internacional obviamente isso é uma questão importante porque as vezes as partes não falam a mesma língua e a questão é será que é suficiente fazer na língua em que você fez as negociações se você negociar em inglês então você vai receber os textos em inglês então você obviamente supõe que a pessoa entende inglês então isso é suficiente mas se os termos foram tratados em uma outra língua por exemplo um brasileiro tratando com um alemão e aí os dois estão falando em inglês e depois da negociação quase tudo terminado o brasileiro manda os termos padrão então em português isso vai ser insuficiente normalmente a não ser que o alemão fale português então ou tem que ser o a língua que foi usar a negociação ou então você manda a língua da pessoa que está recebendo a negociação e e tem uma língua universal as cortes da Áustria decidiram um pouco dizendo que se não são essas duas então vamos colocar numa língua mundial a questão é qual é a língua mundial qual é a língua que o mundo fala se a gente for ver quantas pessoas falam então o português seria uma boa língua para dizer que tem muitas pessoas falando inglês muito bem é muito aceito mundialmente mas além do inglês fica complicado de dizer que alguma outra língua também seja aceita por qualquer corte cada corte vai dizer não é a minha língua se eu estiver na corte da Alemanha a Alemanha vai dizer alemão é uma língua do mundo o Áustria imagina um contrato entre a Áustria e a China a Áustria vai mandar coisas em alemão claro é uma língua mundial e os chineses vão dizer ah peraí estão me avisando que eu tenho mais de dois minutos aqui então nesse caso da Áustria e da China e será que os chineses mandassem as coisas escritas em chinês será que chinês seria uma língua mundial e talvez a decisão da Áustria vai ser diferente igual não sei então eu acho que esse negócio de língua mundial é complicado aqui no SISC mas enfim e última questão é quando que os têm esse requerimento de tornar isso disponível antes de mandar a declaração de aceitação antes de mandar eu aceito você tem que dizer que entende o que está aceitando é insuficiente se os termos padrão forem mandados só junto com a nota fiscal ou junto com a mercadoria e daí você já tinha aceitado antes disso então esses são os requerimentos para que os termos padrão sejam parte da oferta e a outra coisa que você tem que ter é muito simples a outra parte tem que aceitar o que está incluído ali a única questão que não entra ali é quando aceitação tem uma referência a outros termos padrão e aí é um assunto que não vamos entrar agora e muito obrigada por sua atenção eu vou deixar essa foto bonita da Manhad Losser e Manhad Castle e eu espero suas perguntas de novo muito obrigado muito obrigada o Rich a Petra felizmente ela tem que se ausentar nós temos alguns minutos para a pergunta porque ela tem um avião para pegar foi feita uma pergunta a Petra que ela já deixou a resposta por escrito será que podemos considerar uma modificação da lei ou seria isso dentro da expectativa da relação do negócio que são imateriais sim ela entende que a choice of law added in acceptance é uma material modification recebemos também outras perguntas que me parece que são mais direcionadas ao o 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 Depende a razão pela qual a cláusula é surpreendente. Se ela é surpreendente porque está oculta em algum lugar no termo padrão, tem uma cláusula que diz cláusulas miscelâneas ou questões miscelâneas e lá você tem uma limitação de responsabilidade muito importante. Por exemplo, isso seria uma questão de interpretação. Seria uma questão da SISG. Se a natureza surpreendente se deriva do conteúdo da cláusula e diz bem, essa cláusula desvia muito do conteúdo essencial da SISG e é por isso que ela é surpreendente, então é uma questão mais de validade e está sujeita à lei interna ou lei nacional. A segunda pergunta é, a proposta tem o dever de perguntar a respeito dos termos padrões e quais seriam as obrigações a respeito desse dever de perguntar. Bom, não há obrigação porque não há dever. Pelo menos este é a resposta estrita, rigorosa e correta, porque a SISG, a base para essa exigência de tornar, de disponibilizar, é que geralmente na prática nenhuma das partes realmente se interessa muito pelos termos padrão na hora da celebração, mas nós como advogados nessa sala isso é um comportamento extremamente irrazoável. mas nós temos que encarar a situação de que os comerciantes não pensam nisso. E se isso é assim, então a regra base é que a gente, a parte que quer usar os termos padrão, tem que torná-los ativamente disponíveis. A SISG não há obrigação de perguntar a respeito disso em qualquer situação, a menos que seja uma situação muito extraordinária. E a terceira pergunta é, quando o conhecimento positivo dos termos padrão é impedido, é inviável, eles podem ser incluídos e como isso aconteceria? Qual é o conhecimento? É impossível, quando o conhecimento positivo dos termos padrão, bem, como é que isso poderia ser incluído? Realmente só se tivessem sido disponibilizados antes. A disponibilização não é uma exigência formal, não quer dizer que você tenha que enviar os termos padrão cada vez. Se os mesmos termos padrão estivessem incluídos em contratos anteriores de outras partes, você não precisaria enviar de novo. Você pode pressupor que a outra parte ainda não teria. Então, numa situação assim, não deveria haver conhecimento positivo no momento, mas poderia, o destinatário poderia concluir o arquivo. Mas, se se concluir que, se isso não acontecer, a única coisa que você poderia fazer é tentar mudar o contrato. O proponente poderia dizer, eu não disponibilizei em tempo hábil, mas eu estou te apresentando agora, você concordaria agora em incorporá-lo? Bem, em qualquer parte, comercialmente razoável, diria bem, por que eu haveria de fazer isso? Os termos padrões não são razoáveis para mim, então a resposta é não. Mas isso é uma forma de corrigir o erro do contrato, do contrário, esse contrato seria considerado um contrato sem a disponibilização dos termos padrão. Música 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 Música